Esse é o DJ Vini, tá? Aí você já tomou O DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pode chegar a penetrar Aê, Coringa do Esforço, solto o mandelo atualizado Ó, vai começar, hein? Taca a bondinha pra trás, sacoalha Paca, sacoalha Quando ela chegar no morro, faz o baile de puteiro Esse é o DJ Vini, tá? Aí você já tomou O DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pode chegar a penetrar Taca a bondinha pra trás, sacoalha Quando ela chegar no morro, faz o baile de puteiro Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão Taca a bondinha, confusão Taca a bondinha pra trás, sacoalha E a Dete